Música Bom gente, vamos aí portanto, já estamos aqui com o Facebook e o Youtube da Prefeitura Nós tivemos aí o primeiro jogo da tarde, é, Márcia, a vitória maiúscula do time do Praiano, Rubro Negro Praiano de Aranaú Venceu o Praiano daí pelo placar de cinco tentas a zero Agora vai ter o segundo jogo da tarde, que é a abertura da Série B Aí tá sendo feito todos os procedimentos, aí você agora já pode compartilhar conosco no Youtube E o Facebook da Prefeitura já está conosco lá na grão Aí ó, portanto, Youtube e Facebook da Prefeitura aqui de Acaraú E o Bons de Bola TV Aí portanto as equipes, é... Portanto, as equipes vão todas pro lado de lá agora Pra ter todos os procedimentos, a entrada das bandeiras Brasil, município, estado Entrada das delegações E agora nós já estamos também com o Facebook e o Youtube da Prefeitura de Acaraú Aí portanto, todos os procedimentos feitos Agora tá aí ó, as equipes vão todas pro lado de lá E a gente está aqui com o Bons de Bola TV Já já a gente vai trazer pra você O outro jogão de bola aí, que é a abertura da Série B Aí vocês vão ficar aí Já já eu volto em definitivo com... Pro segundo jogo, viu Grandão? Aguenta as pontas aí Que aí vai ter todos os procedimentos Está aqui a presença da nossa gloriosa Polícia Militar Que está aqui Pessoal também da Guarda Municipal O chefe de gabinete da Prefeitura também está aqui O Arequim, Arequim né E aí, quem foi chegando A banda de músicos também já chegou pra banda de música Tá tudo ali ó, tá bem ali abaixo do Eduardo Tá certo? Já já a gente vai pro segundo jogo Olha aí ó Essa aqui Essa aqui não perde tempo não Essa aí não perde tempo não Dançando aí o forró Olha aí Coisa linda aí Essa aí tá Portanto, gente boa Aí portanto Aí vocês estão vendo aí na sua televisão No seu celular Todos os procedimentos Todos os procedimentos Da abertura oficial Do campeonato Acarauense Série B Já tivemos aí o Master A vitória de 5x0 do time do Aranaú Venceu 5x0 o Praiano da Ilha Portanto, já já a gente A gente vai retornar Vocês vão ficar aí Vocês vão ficar aí com Vão ficar aí com A filmagem Já já a gente vem Definitivo pro segundo gol Rio Grandão Obrigado 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 E aí 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 falou, voltando aqui um domingo à tarde, pra acompanhar um espetáculo, um futebol, um bom futebol, isso não tem preço, meu amigo. Pra nós que amamos futebol, pra nós que amamos comunicação, e pra nós do governo municipal, isso não tem preço, meu amigo. Eu quero agradecer a você, por você ter essa oportunidade de falar com a gente aqui, te desejar a você uma semana abençoada, que Deus te ilumine, capacidade que você tem pra isso, que Deus te ilumine, que derra você cada dia mais um... muitos anos de vida, tá bom, meu amigo? Fico feliz de você ter nos atendido prontamente aqui no nosso Bom de Bó TV. Ah, obrigado, obrigado a você, a equipe Bom de Bó TV, aos seus cinegrafistas, aos seus internautas, obrigado, aproveita, né? E lhe parabenizar mais uma vez, eu tenho certeza que essa parceria aqui vai perdurar por muitos e muitos anos, aí terá outras competições, terão por vir, a gente quer contar com esse apoio, que só quem ganha é a população. Um abraço, meu querido. Leva um abraço a minha prefeita e meu deputado. Tá chegando aí, tá chegando aí. Um abraço, Deus te proteja, abraço. Eu falei, portanto, considero o gabinete, aí aqui, aí. Bom de Bó TV, estamos aqui com você, Bom de Bó TV, a gente tá aqui, portanto, levando pra você toda a emoção, aí toda, todo o procedimento aqui, já já, a bola vai rolar pra Criciúma, a abertura da terceira, da segunda divisão aqui do Campeonato Carauense, vou lá pra cabine, porque já já a gente vai acompanhar, acompanhamos o jogo, pra eliminar a vitória do time do Aranaú, venceu 5x0 o time da ilha, já já o Criciúma vai abrir a a, o campeonato, a Carauense, da segunda divisão da Série B, tá certo? Já já, a gente tá aguardando aí as autoridades aí, todos os procedimentos serão feitos já já aí, e quando terminar os procedimentos, a gente vai acompanhar pra você, mais um jogão de bola, é a abertura do Campeonato Carauense 2023, que tem à frente aí a Secretaria de Esporte, a frente do Cris Brandão, e a administração, que é a competência Ana Flávia, tá bom? Beleza, olha aí, pronto, aí portanto, estamos aqui, lembrando que nós estamos, olha, nós estamos aí no Facebook da Prefeitura e no YouTube, viu? Estamos aí no Facebook e no YouTube da Prefeitura também, viu? Pronto, aí lembrando, eu vou mandar um abraço aqui mais uma vez pro pessoal da Guarda Municipal, da nossa gloriosa Polícia Militar, abraço a vocês da segurança aí, pronto, vamos lá, contigo lá. Obrigado. 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 Obrigado.